Sabe aquele vazamento de gás refrigerante que não descobre de jeito nenhum? Depois da vinheta a gente conta o segredo pra você. E aí doutor, depois de tanto sofrer, você trouxe a dica pra gente que vem lá do nosso amigo Ishi, certo? Um abraço pro amigo Ishi aí, mestre, grande mestre do ar-condicionado. Então muitos anos a gente fica sofrendo pra descobrir vazamento de ar-condicionado. Você coloca o gás, passa dois meses, some, coloca contraste, faz de tudo e nada. Então hoje a gente vai mostrar pra você essa belezinha aqui. Existem várias técnicas, né? Tem gente que usa nitrogênio, tem gente até que coloca muito nitrogênio e acaba estourando o evaporador, é perigoso. Então o contraste todo mundo conhece, luzinha roxa aqui, né? Você pode caminhar ali pela linha, né? Isso aí todo mundo já conhece. Caminha e tal. Vamos olhar aqui um detalhe aqui, ó. O filtro secador desse carro fica aqui embaixo, ó. Vê se dá pra mostrar. Eu tô com a luz ultravioleta ali embaixo, ó. Nas conexões do filtro secador. Então vocês reparem que não consegue ver nada ali, tá roxinho ali, mas não dá nada fluorescente, tá? Não tem aquela fluorescência do contraste. Ok. E também a gente nota ali que não tem nenhum sinal de vazamento. Aquela umidade, aquele suorzinho ali que o pessoal costuma ver. E aí? Aí que vem isso daqui. Sem suar a tanga, né, doutor carro? Tá? Isso aqui é um detector de hidrogênio. Então, nesse caso aqui, a gente já injetou o hidrogênio aqui, né? No sistema. E vamos ver essa belezinha funcionar agora. As moléculas do hidrogênio, elas são menores do que o nitrogênio e até mesmo que o do gás refrigerante. Então, onde tem um micro vazamento fica mais fácil de detectar. Alguns carros, como o Logan, costumam vazar dentro do carro, né? No evaporador. Então, a gente pegou, ligou aqui o equipamento, colocamos o hidrogênio no sistema, pressurizamos. Fomos lá dentro do carro e não encontramos vazamento nenhum. Aí viemos passando aqui na linha e encontramos aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos chegar à ponta aqui da sonda, lá na tubulação. Note que começa a acender a luz vermelha. Afastou um pouco, pegou o oxigênio, já volta ao normal. Não tem vestígio de vazamento. Esse carro já teve em algumas oficinas, coloca gás, o gás some. É bem difícil mesmo de fazer o diagnóstico num caso assim. Com a sonda, detector de hidrogênio. Coloca mais uma vez pro pessoal ver o bicho apitar lá, a pontinha dele. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Problemas com o ar condicionado. Traz aí pro Festa de Carro. Acompanhe o Dr. Carro aí nas redes sociais, no YouTube. Tamo junto. Obrigado e um abraço lá pro WISH. Fera no ar condicionado também. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto